Aveiro é a detentora de uma paisagem natural e urbana única, dominada pela ria de Aveiro e os braços de água que penetram o espaço urbano e que marcaram de forma permanente a história, o património, a cultura e a identidade local. A bordo de uma das embarcações típicas, onde se destaca o barco molisseiro, aproveite para conhecer a cidade através dos canais que, ao pôr-de-sol, passam de cor prata à cor de ouro com o reflexo dos raios solares. Existem outras modalidades de transportes turísticos disponíveis que o poderão levar num passeio mais alargado para conhecer a restante cidade e os seus principais núcleos de interesse turísticos, como o bairro típico de pescadores e marnotos, o bairro da Beira Mar, a antiga zona nobre da cidade, outrora muralhada, o bairro do Alboi, o cais da Fonte Nova ou a Universidade de Aveiro. Um verdadeiro museu de arquitetura portuguesa contemporânea ao ar livre. Legenda Adriana Zanotto